E tô de super first pick, vou mandar uma cena aqui agora Nossa, meu time ficou muito bom, mano Mas e o deles? Nossa, o deles também ficou muito bom, véi Vai ter combaço de Yassidiana Aí vai ter um Sion pra entrar seco Isso é louco, filho, fodeu, fodeu o rolê Aquela tática lá, hein, galera Aquela clássica tática de cena Você não compra pote, só a foice E vai pro mid bater ou nos caras ou na torre, tá ligado? Pô, queria muito bater na torre Ajuda aqui, família, dá um cover É isso, essa é a estratégia, ó Agora se o EZ morrer, o problema é dele Pra que isso? Aqui, ó, basta observar, galera Pegar uma posição refil, saca? Isso aí não é proibido? Nem te conto, vou deixar o silêncio no ar daí, ó Mano, tô sentindo algo estranho nesse EZ Mano, parece que ele não sabe bater uma bola bem, não, véi Mas eu tô achando esse EZ meio esquisito, mano Gameplayzinha duvidosa Beleza, agora nós devolvemos um dano legal, viu? Ó, o rapaz de Azim tá vindo aqui, ó Puxa não, puxa não, puxa não, Zé Puxa não, fica tranquilo Flash por flash Pô, talvez não precisava do meu flash não, hein, galera Eu acho que o Trandall tirava o flash dela Sem precisar do meu, tá ligado? Hum, se peguem aí Bom Exhaust, obrigado Agora ela morre, ó, tá sem flash, ó Nossa, Lulu, você flashou pra tentar me matar? Foi isso, véi? Tchuto, tchuto É a ceninha dos cria, pai Que beita Faz o suco necessário O caboclo fica doido, filho O cara fica maluco Deixa nós ir pra base Parou bem a cor Nossa, tive o recal perfeito, hein, galera Agora quem manda na lane vai ser eu, hein, véi Ó, o Trandall na movimentação Ele sabe que a Diana tá sem flash Auto-ataque, bocada Auto-ataque, auto-ataque Hum, é, Zé Tá ruim pra você, hein, irmão Beleza Derrouvei um dano legal, véi Mata ela, Zé O cara tá trolando, mano Vai, Fabinho Nós não matávamos esse cara aqui agora, não? Sem flash? Ele ficou com dó, acho, mano A caixa tá sem flash Ele podia dar auto-ataque, flash Qualquer coisa Ah, de bom Vamos pressionar muito ele também, não, né, mano Às vezes a gente tá pressionando ele Aí Ah, às vezes você não tá ouvindo a live, né, mano Brincadeira foi essa, mano Agora o pior de tudo Sabe o que que é? A Diana tá vindo aqui, mano Não é preciso de um cover Ah lá, Diana Beleza Nice bocada, mano Cheguei aqui Vou pegar umas alminhas, meu cria Agora não vai pra base O que as almas da Senna faz É que, ó Dá mais dano Dá mais alcance Acerto crítico E esse roubo de vida da Senna Ele sempre fica em 0%, galera Alguém já viu esse roubo de vida aumentando, mano? Geralmente quando eu olho Sempre tá 0% o roubo de vida, velho Caralho, velho Essa Lulu não tomou um W, velho Olha isso, velho Olha isso, velho Ah, tá, velho Ah, tá, velho Se ela não tomasse esse Qzinho ali Eu ia ficar maluco Tem alguém aqui, velho Pra esse cara tá jogando assim Mas antes de morrer Eu peguei o máximo de alma possível Tá ligado? Nós já tava morto Matamos um Aulinha A Arauta é nosso Dá pra falar que foi o Worf, família? Worf Nossa, eu tanquei muito, hein, velho Não, mais que 100 eu não tanco, não, mano Sabe o que é o pior de tudo, velho? Vai dar ruim Sai vivo, EZ Fala que você sai vivo, EZ Beleza, Trandon Beleza, Trandon Ai, a barreira do Yassi Melhor do mundo, mano Parou tudo, filho Pô, se eu tivesse flash, hein, galera Ali, velho Flashava pra baixo Pá, o Trandon chegava Não arrebentava todo mundo, velho Roubou Roubou Ziggs de Nike Marquinhos, uma alimentação vegetariana O que tu usaria no lugar de carne pra proteína? Uai, paizão Nós não é aquele nutricionista, né Mas acho que um ovo encaixa Vegetariano come ovo, galera Eu sempre confundo vegetariano com vegano, mano Come? Uai, então o ovo O que é o vegano, galera? Ele não come, tipo Ele não come, tipo Nada que vem da natureza, mano Ô Sei lá, o que que é, mano Ah, nada que vem do animal Então é planta Ai, de origem animal, mano Terceiro Drake Puxa mais uma É Z, puxa mais uma Puxa mais uma Mano, só mata o cara Família O que essa Diana tá arrumando, uai? O que esses caras tá arrumando, hein, mano? Mano, parece que eu me empurrei no pincetor ali, né? Irã, não faz nada aqui não, minha tropa Se eu tivesse ult, hein, mano Seninha tá só no estalinho, hein, mano É só estalinho de qualidade, filho Tá doendo o dano, né, ô O saio usado Dói, né? Ah, mano É saio de gelinho, mano Para com isso Morri, tropa Se eu morrer Que isso, mano Saiam de gelinho em placa Olha a bagunça que ele fez Vai matar todo mundo Agora o barão é deles Que isso, mano Eu não sabia que era um saio de gelinho, não, galera Que que é isso, mano? Mano, saio de gelinho, galera Que que é isso, mano? Eu tô até agora Você já deixou o like E deixou aquele comentário Nem que seja rosinha, meu docinho É só fazer a alma, hein, mano Palminha dos Criaraceno Aqui esses caras não pisam, não, mano Toma Quentão, hein Toma Toma, luta aí, ó Toma Que isso, mano? Ah, ele tá focando eu já, mano Ele tá arrastando, hein, mano Saiu de gelinho, velho Mas certo ele, né, mano Acho que o meu time mata Todo mundo aqui se pá Acho que eu não visto não, hein, mano Ou mata Pelo visto sim ou pelo visto não Pelo visto sim, pelo visto sim Velocidade do Trandl, velocidade do Trandl Meu Deus Tá girando tal tempo, mano? Tá, velho Pô, parece que Saiu de Jungle tá roubado Ou Saiu não Trandl Jungle tá roubado, viu, mano Lulu tá na Disney, hein, mano Ela tá indo lá no bot tirar o Ard Enquanto nós tamaram Só que a Diana pode roubar, né Meu Deus Meu Deus Eu peguei o Barão, mano Meu Deus, galera Quase, hein, galera Meu Deus Esse foi muito arriscado, velho Tá, troca a Sword de lugar agora Fique esperto não, Dianinha Fique esperto não, doidão Olha lá Vai achando que a vida é um morango Fique esperto não, Yas Toma essa ult da Lulu aí já Só de longe Aqui é só estalinho Ninguém pode te parar Acabei de parar, rapaz Não Comprar a Pink aqui agora Pra aumentar o placar de visão E nós ser o MVP da partida, né Ó Toma Vai comprando Pink, família Vai comprando Pink, ó Está 400 Pink Você vai falar Caralho, o Super comprou 50 Pink? Até não dá mais, mano Ó Meu Deus do céu E olha a cena super, galera Top dano da partida E olha a cena super,erson Próximio E olha a cena super, blessed Em D khusa E olha a cena super, amor